Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jair Reis, fazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro no Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre a tarefa do Felipão no Cruzeiro, que vai se inspirar na arrancada do Palmeiras pro título brasileiro de 2018. O técnico tem o desafio de tirar o time Celeste dos E4 da Série B e conduzir ao acesso. Uma coisa que eu acho bem difícil, né? Eu não sei se, por exemplo, tem gente que vai continuar acreditando no acesso e eu vou continuar torcendo, mas, tipo, jornalístico, assim, não é jornalístico porque eu não sou jornalista, mas, é, falando numa visão mais crítica do que o Cruzeiro vai apresentando, eu não acredito em acesso. Eu acredito na permanência da Série A, na Série B, perdão, mas em acesso eu acho bem difícil. Antes de continuarmos aqui no vídeo, galera, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí nos comentários a sua opinião se você acredita que o Felipão vai conseguir recuperar o Cruzeiro pra sequência da Série B, beleza? E pra recuperar tem que começar vencendo já na sua estreia, beleza? Então agora eu vou parar de enrolação e partir pro vídeo, galera, porque depois de ficar mais de um ano sem clube, né, o técnico Luiz Felipe Scolari aceitou a missão de salvar o Cruzeiro da zona de abaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e tentar brigar pelo retorno à primeira divisão em 2021. E é justamente seu trabalho anterior, Dal Palmeiras, que pode servir de inspiração à Raposa. Há pouco mais de dois anos, o Felipão foi contratado pelo Verdão em 28 de julho de 2018 para o lugar de Roger Machado. Na ocasião, o time ocupava a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos apenas e vinha de derrota para Fluminense por 1x0 na 15ª rodada. A diretoria palmeirense entendia que a colocação na Série A não condizia com a qualidade dos jogadores e o investimento em rodadações, por isso buscou o Scolari, né, que logo em sua chegada teve de lidar com a distância de 7 pontos para o líder Flamengo. E apesar do foco na Copa do Brasil e da Libertadores, o Felipão conseguiu resultados expressivos com formações consideradas mistas no Brasileirão. E a estreia foi em 5 de agosto, no empate por 0x0 com o América no Independência. Depois o time bateu o Vasco por 1x0, vitória por 3x0 e volta-fogo por 2x0, né. E galera, no quinto jogo de escolar no Brasileiro, o Palmeiras empatou por 0x0 com o Internacional, no Beira Rio, galera, e em Porto Alegre pela 21ª rodada da Série A. E posteriormente obteve 8 vitórias consecutivas, abriu 4 pontos com 62 contra 58, quanto sobre o Flamengo, né, na 30ª rodada e não saiu mais do topo. Mesmo com a frustração das eliminações nas semifinais dos torneios de mata-mata para Cruzeiro, por exemplo, na Copa do Brasil e Boca Juniors na Libertadores, Luiz Filipe Scolari fez campanha que beirou a perfeição no Brasileirão sob seu comando ainda. O Palmeiras conquistou 16 vitórias, 5 empates em 21 jogos, com 84,12% de aproveitamento na Série A e foi campeão com 80 pontos, com 8 a mais que o vice-Flamengo, mano. E no Cruzeiro, o Felipão, ele viverá uma situação bastante diferente, né, mas que também exigirá paciência, confiança e conhecimento e determinação. E em 16 rodados, a equipe aparece na 19ª colocação da Série B com apenas 13 pontos e precisará contabilizar ao menos 49 dos 66 em disputa, com 74,24% de aproveitamento para ter a possibilidade de acesso com 62 pontos. E a tarefa será complicada, visto que a Raposa se mostrou bastante regular e com dificuldade da criação de jogadas de ataque nas 15 primeiras rodadas, né, assim dizendo. Enderson Moreira obteve 45,83% de aproveitamento em 8 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, enquanto o Ney Franco registrou 33% de aproveitamento, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Os profissionais tiveram seus respectivos trabalhos prejudicados pela perda de 6 pontos em razão de uma punição na FIFA. E na sexta-feira, já que o Felipão foi contratado, né, já com o Felipão contratado, o Cruzeiro foi comandado interinamente pelo Célio Lúcio e empatou por 0x0 com o Juventude no Mineirão pela 16ª rodada. O time teve algumas oportunidades no segundo tempo, em cabeceiros com Marcelo Moreno e Ramon, além de um chute rasteiro de Claudinho, mas acabou passando em branco. O goleiro Fábio ainda defendeu um pênalti de Renato Cajá aos 7 minutos do primeiro tempo. Os atletas do Cruzeiro precisam assimilar, galera, rapidamente esse perfil competitivo que o Luiz Felipe Scolari pretende dar ao time já no duelo contra o operário às 9h30 da noite de terça-feira no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, Paraná, pela 17ª rodada. Jogando bem ou não, a vitória é fundamental para o clube sair do Z4 e iniciar uma aproximação ao bolo intermediário da classificação e não perder de vista o grupo dos 4 primeiros colocados, beleza? Então, assim, eu acho que ele já perdeu, né? Já perdeu de vista esses 4 primeiros aí. Então, a gente tem que buscar agora um distanciamento da zona de abaixamento, né? E a gente está lá embaixo, a gente tem que fazer uns 3 jogos seguidos ali para sair e ficar mais tranquilo no campeonato, né? Então, tipo, o Cruzeiro agora assimilando o mais rápido possível essa metodologia de trabalho, essa filosofia de trabalho do Luiz Felipe Scolari vai ter tudo certo, galera. E eu quero pedir aqui para vocês, né? Para a gente ter paciência aí com o trabalho do Felipão. Então, eu acho que, por exemplo, se o Felipão não der certo aí a gente já não precisa mais considerar em treinado mesmo. O Felipão todo jeito, ele vai ficar até 2020 e tanto, só acabar seu contrato. E eu espero também que o Felipão fale Ah, mano, você não está jogando nada, velho. Eu preciso de um jogador que quer correr, jogador que quer vencer. Então, você vai para o banco e eu subo alguém da base ou subo alguém que quer jogar. Ou eu contrato outro, porque eu não quero jogador que não corra, jogador que não quer vencer, jogador que não tem essa gana de vencer. E fala, ah, mano, eu estou com o meu salto atrasado aqui, velho. Então, eu vou perder de propósito. Mano, eu acho que se eu fosse jogador de futebol profissional, eu não ia falar, mano. Então, tipo, você virou jogador porque você é por causa de dinheiro ou por causa que você gosta do esporte ou você tem a vontade de vencer, né? Eu já fico, mano, eu já fico irritado só de eu perder, por exemplo, qualquer joguinho de videogame. Imagina na vida real jogando bola lá. Ia dar o máximo, né? E parece que a galera não está querendo, né? Tipo, você vê no time do Cruzeiro muitos jogadores tentando, né? Ainda mais nessa última partida. Eu vi todo mundo que entrou querendo muito, muito jogo, né? Buscando, tentando e o gol não saiu, infelizmente. Mas eu vi uma evolução na equipe. Eu espero que o Filipão consiga continuar aí essa evolução e conseguir os bons resultados que a gente espera, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários de sua opinião sobre a chegada do Filipão, se você acha que ele vai conseguir aí essa arrancada igual ele fez com o Palmeiras, beleza? Então é isso aí, nação. Obrigado a todos. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho